Olá Brasil, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, até que enfim, que ela chegou, dia 16 de agosto de 2019. Tem o nosso WhatsApp que a gente coloca aqui na tela para você, olha aí ó, 997824426. Mande aí uma sugestão de reportagem, os problemas do seu bairro, da sua rua. Participe aqui junto com a gente, seja o nosso repórter. Começamos falando de um acidente na SP-304 envolvendo três veículos, deixou um homem gravemente ferido, foi na tarde de ontem. SP-304, rodovia Luiz de Queiroz, lá na cidade americana. A vítima foi socorrida até o hospital Dr. Valdemar Tebaldi. O acidente ocorreu por volta das duas e meia da tarde, no KM-128. Os outros dois motoristas, né, que estavam nos outros veículos, saíram ilesos. Mas um, né, o terceiro, foi levado para o hospital e está internado em estado grave, está em observação. Então, portanto, esse acidente, três veículos envolvidos, hein? Três veículos e uma vítima gravemente ferida. Bom, o Tribunal de Júri de Santa Bárbara do Oeste condenou ontem Natalino Lopes da Silva, de 43 anos, a 12 anos de reclusão. Ele foi condenado por matar em 27 de setembro de 2015, ou então amigo, na época, Carlos Rodrigues da Silva, de 49 anos, que morava no Jardim das Orquídeas. O julgamento, que durou aproximadamente sete horas, deu a Natalino 12 anos de prisão em regime fechado. Natalino e Carlos, na época, eram amigos, passavam horas juntos e um certo dia eles decidiram tomar ali, né, uma cervejinha num bar, né, como bons amigos. Mas o que que aconteceu? Eles passaram a tarde juntos, bebendo neste bar, o Carlos pagou, o Carlos que é a vítima, pagou a conta dos dois e falou assim, não, por hoje chega, estou indo embora. Só que daí o Natalino pediu dinheiro pro Carlos pra continuar bebendo. Só que daí houve a negativa. E com essa negativa, Natalino não gostou. Aí o que ele fez? Foi pra casa, pegou uma faca e... Veja aí, desferiu vários golpes, voltou pro bar e desferiu vários golpes de traição nas costas de Carlos. Então ontem tivemos aí mais um tribunal do júri, onde condenou Natalino a 12 anos de prisão. Regime fechado. Olha, a coisa esquentou ontem também lá em Americana. Também foi no fórum de lá, viu? Prefeito de Americana, Omar Najar, foi vítima de agressão física. Tapa no rosto. Coação e ofensa pelo ex-prefeito cassado, Diego Denaday, dentro da sala de audiência, lá do Fórum de Justiça de Americana. O Omar, né, o prefeito de Americana, Omar Najar, foi convocado pelo Ministério Público a prestar depoimento à Justiça em Ação Criminal movida pela promotoria pública em que Diego Denaday é réu sob acusação de desvio de recursos da educação, na época que ele era prefeito em Americana. Enquanto se manifestava com o intuito de esclarecer a verdade dos fatos e relatar o que encontrou na máquina pública, ou seja, lá na prefeitura, quando o atual Omar, né, o atual prefeito assumiu a prefeitura, o prefeito passou a ser ofendido, coagido e agredido lá, né, por sorte, conseguiram apartar aí a briga, né, que o ex-prefeito caçado, Diego Denaday, pegou e foi desferir um tapa, né, no rosto aí do atual prefeito, Omar Najar. É, falta de respeito, né, perde a razão. Se já não tinha razão, perdeu completamente todas elas, né. Olha aí, vamos lá, o pessoal interagindo aqui com a gente, o Diego Moura dos Santos, a Mayra Rodrigues e a Regiane Castanelli e a Léo Silva. Valeu! Tem uma reportagem aí no seu bairro? Tem uma reportagem? Então, envia aqui pra nossa central de jornalismo, os nossos canais aí no Facebook também, viu? Isso, aqui no Facebook do Portal SB Notícias, no Facebook da Rádio Brasil SBO ou também através do nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26. Pra você, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, encontro marcado aqui, ó, na segunda-feira. Tchau, pessoal, e até lá! E aí E aí E aí E aí